Meu filho, você vai ver a imagem a seguir. Aliás, eu acho que foi um goró, uma chimbiquinha que tomou. Vai vendo. Me dá, por favor, a imagem, por favor. Áudio, Alexandre, ó, na sua opinião, telespectador, o que aconteceu? O que aconteceu? Quem é? Quem é? Tomou o quê? Pode rir. Não pode, não, né? A gente não pode, mas assim, fazer o quê? A gente não presta. Eu não presto. Minha avó falava, a Silva não presta. Minha avó falava isso porque eu pedi R$12,00 para pagar o lanche. Falei que era para comprar o livro e paguei o lanche da escola. Que eu estava devendo. Ô, Fred Silveira, que acha que foi o que aconteceu, meu irmão? Ah, eu tenho quase certeza aí que a árvore correu para a frente dele, porque não tem base, não. Ele estava acelerando, fazendo graça. Assim, sem falar mal, porque o senhor tem postura, foi um trezinho que tomou ali, não foi? É, não sei dizer. Ah, foi. Ele não fala, mas eu falo. É muita cachaça. É, achou que ligou. Tchau.